Está no ar, focalizando com Fleury Colares. Conferindo o que será destaque hoje aqui no Foca. Olha, a CDL acompanha a movimentação no comércio neste final de ano. E mais uma moto foi roubada e o proprietário ficou no prejuízo, caso foi parar na seccional. Olha aí, Seminfra trabalha para concluir a contenção de concreto no aterro do Igarapé do Bom Jardim. Olha, trânsito complicado no final de semana, mortes no trânsito. Um cenário realmente lamentável na Rodovia Transamazônica no último sábado. E você vai acompanhar também aqui. Carroceiro morreu quando circulava na sua carroça no bairro Novo Paraíso. Tudo isso e muito mais comigo aqui agora, após o intervalo, eu volto lá e caio rapidola. Mas olha, a CDL está acompanhando a movimentação no comércio itaitubense, principalmente nesta época de final de ano. Com a campanha Limpa Nome promovida pela CDL, mais de 400 pessoas tiraram seu nome da lista negra do Serasa em Itaituba. Durante todo o mês de novembro, os itaitubenses tiveram a oportunidade de quitar suas dívidas e adquirir um novo crédito no comércio. A campanha foi encerrada no dia 8 de dezembro, mas segundo o presidente da CDL, quem ainda quiser quitar suas dívidas, pode negociar com os comerciantes até os últimos dias de 2014. A CDL procurou, na medida possível, realmente trazer os clientes para o comércio dentro de Itaituba. Fizemos no início de novembro a campanha Limpa Nome Itaituba, onde várias pessoas realmente foram procurar as empresas, onde estavam devendo, negociaram. Porque teve empresa que negociou com juros zero, teve outra empresa que negociou com 50%, 40%, 30%, 20%. Então, o empresário sempre esteve e está aberto ainda à negociação. Quem tiver para negociar, procura o lojista, que com certeza vai fazer um bom negócio. Então, nós, da CDL, procuramos abrir esse espaço, uma linha de conversação entre o empresário e o cliente, para que realmente ele possa fazer seu negócio. Temos por certeza que a campanha foi positiva, foi boa, deu um resultado, onde aproximadamente quase 400 pessoas procuraram a CDL, onde realmente foi limpado os nomes das pessoas. Então, o saldo, podemos considerar que foi positivo, por ter sido a primeira campanha que nós fizemos, num período de 30 dias. Esperamos que a próxima que vai ter, com certeza, será bem melhor. E com relação às vendas no geral, no caso, a movimentação no comércio, realmente dá para fazer, como representante maior dos empresários, dá para fazer realmente uma avaliação, com relação ao movimento no centro comercial, principalmente aqui na Algo de Mendonça? Olha, com certeza. O movimento, nós consideramos um movimento satisfatório, foi bom o movimento, em virtude das campanhas que nós fizemos, com certeza ela veio a somar, porque teve a primeira campanha, depois teve a segunda campanha, que foi de sete dias, né? Papai Noel chega na Algo de Mendonça, em Itaí e Tuba. Então, foi positivo. Eu acho que tudo que nós divulgamos, a mídia que nós fizemos, com certeza contribuiu, despertou, aguçou a vontade do consumidor de procurar as lojas para comprar. E quando chega o final de ano, dia 20, dia 20 em diante, todos nós procuramos comprar alguma coisa, para dar um presente para o pessoal mesmo, né? Então, eu acho que o consumidor, ele procura a loja. Então, esse final de ano foi bom, as campanhas contribuíram, ajudaram, sim, com certeza, ao comércio vender o que vendeu, do dia 20 até o dia 25, até ontem, né? Então, é positivo. Mais uma moto roubada, o caso foi registrado na seccional, a moto foi levada de frente de um clube noturno. O cidadão Rogério Paz Vasconcelos compareceu à seccional de polícia para registrar um boletim de ocorrência relativo ao furto de uma moto. Foi uma moto fã vermelha, de placa NSN 98-68, que foi levada de frente de um local aqui, de uma casa noturna, né? O Boteco do Fabão. Foi na sexta-feira retrasada que aconteceu esse furto. E durante toda essa semana, o Rogério está tentando ver se localiza o veículo dele. Uma vez que ele precisa muito da moto, né? Trabalha longe e precisa do veículo. E agora, detalhe, a polícia, a própria polícia, já identificou, né? Já constatou que aqui em Itaituba, os ladrões têm preferência por motos, quando não é fã, preta ou vermelha, é titã, preta ou vermelha. Porque são motos que têm mais facilidade de manuseio, né? E são muito utilizadas para a prática de assaltos. Justamente por isso é que as pessoas que têm esse tipo de veículo, motos, especialmente a Fã ou a Titã, preta ou vermelha, parece que os caras têm até preferência pela cor, né? Que tomem os devidos cuidados para evitar que coisas assim aconteçam. Como é que foi? Você chegou lá num boteco, você entrou, deixou lá na frente. Eu cheguei, entrei, eu cheguei, né? Aí, bancho, acionei a moto lá do lado, lá, e entrei para dentro. Quando eu voltei, de lá de dentro, estava só o lugar. Você levou quanto tempo, mais ou menos, para voltar? Não, eu cheguei lá, era mais de umas duas horas, eu voltei nas quatro horas, estava só o lugar da moto já. Rapaz, os caras simplesmente levaram? Levaram, estava sem a trava, né? Aí... Ah, estava destravada? Estava destravada. Os caras fazem o quê? Faz ligação direta? Não, rapaz, eu não sei não. Perguntei para a pessoa que estava lá, a gente não viu nada. Ninguém nunca vê nada, né? Ninguém vê nada. É, né? E agora você está uma semana tentando localizar a sua moto? É, que eu não trabalho, né? Trabalho longe. Aí, para mim, eu tenho ensaio, está às seis e meia no serviço, ensaio às sete horas da noite. A pé fica difícil? A pé fica difícil, ó. A moto é uma Honda Fan vermelha, ano 2009, 2010. A placa é NSN 9868. Agora, o Rogério, inclusive, ele disse que ele dá até uma recompensa, né? Para o caso de alguém dar alguma informação. Pode ser dada essa informação através do telefone 991-617507. 991-617507. Qualquer informação que possa ser dada para que seja localizada a moto deste trabalhador, com certeza será bem-vinda. Mas, olha, a semifra espera concluir logo a contenção que está sendo feita em concreto nas cabeceiras lá do aterro no Igarapé do Bom Jardim. As cabeceiras das bueiras no aterro do Bom Jardim estão recebendo uma contenção em concreto, para evitar desmoronamentos futuros, como ocorreu recentemente. O diretor de obras, Alciel Oliveira, esteve pessoalmente acompanhando os trabalhos, que devem ficar concluídos antes que o nível do Igarapé do Bom Jardim aumente, principalmente com as chuvas chegando forte na região. O diretor, Alciel Oliveira, afirmou que o trabalho de concreto era necessário. Era um serviço que já era para ter sido feito quando assentaram essa bueira a primeira vez. Como não foi feito, aconteceu dela desmoronar, a água ir carregando o aterro e aconteceu o que aconteceu. Então, agora a gente está fazendo essa boca de contenção, que é em concreto, um serviço mais de qualidade, para ver se agora suporta o peso do aterro, que é muito grande. E como ela é uma bueira que não tem a extensão necessária para se fazer um aterro que fosse suportável em cima, se faz necessário fazer essa boca de contenção para poder segurar o aterro. Isso é um concreto, vai passar por baixo também dela, né? Sim, ele pega por baixo da bueira, então vai revestir toda a bueira, vai ficar um metro acima da bueira. Então, todo o aterro daqui de cima vai segurar lá em cima. Então, nenhuma vazão de água vai agora derrubar ela, como derrubou com facilidade dessa última vez. Tanto aqui na área que vai parar o rio, como daqui do Bom Jardim chegando? É, sim, tanto aqui na Jusante como na Montante, né? Então, aqui na saída como na entrada, a gente vai fazer esse serviço, né? A gente vai fazer as duas bocas nessa bueira e se der tempo a água deixar, a gente também vai fazer nessa outra que tem aqui mais na frente. porque futuramente, no próximo ano, essa outra também vai arriar que nem a Rio West. Pequeno intervalo, eu vou voltar já já falando da prisão de alguns elementos envolvidos com gangues na cidade. Você confere já após o intervalo. Eu volto, hein? É lá e cá. Mas olha, o Renovai já está com sua programação praticamente definida. A coordenadora afirmou que as atrações musicais na abertura e no encerramento do evento também definidas. A coordenadora da renovação carismática católica afirmou que o Renovai está com a sua programação praticamente fechada. Hoje à noite acontece a reunião para definir as responsabilidades de cada equipe de trabalho. Francisca Pinto deixou claro que as atrações musicais para a abertura e encerramento já estão definidas. Nossa data, né? De 14 a 17 de fevereiro, lá no Atlético Cearense, estaremos realizando o 23º Renovai. Para a abertura, nós temos já o cantor Francimar, ele tem parentes aqui, né? Até filho da terra, né? Tem muita gente que conhece. Ele estará para a abertura do Renovai. No encerramento, dia 17, nós teremos o Johnny, que também já esteve aqui no Renovai também. Muita gente conhece, né? Estamos anunciando aí. E nós temos como pregador oficial o padre Cleodon, que é de São Paulo, e vai estar conosco, né? Para celebrar e também para fazer várias pregações durante o Renovai. As crianças também têm um momento especial, né? Exatamente. O Renovai Mirim está sendo também organizado. Nós temos já uma coordenação que está aí tomando conta das crianças, né? Muita gente quer ir, os pais, as mães, e querem participar mais, né? Das orações, das pregações. E então, seus filhos vão estar já também com um local onde serão evangelizados, tem celebração para as crianças. Eles estarão sendo, assim, já preparados também, né? Com orações, né? Formação também, né? Para que eles também já estejam sendo ali formados para a fé, né? Para continuarem também tendo essa participação na sua vida da palavra de Deus. Mas, olha, vamos falar do show de prêmios, né? Realizado pela Associação dos Profissionais de Imprensa API e o Estúdio Ômega. Ontem aconteceu lá no Rotary Club. O bingo em prol da construção da sede social campestre da Associação dos Profissionais de Imprensa aconteceu na tarde de domingo, no Rotary Club. Todos queriam levar para casa um dos prêmios do show de prêmios, que incluía dois televisores de LED, uma moto Honda e este carro Chevrolet. Trezentas cartelas, no valor de setecentos reais, foram disponibilizadas e apenas cento e sessenta foram vendidas. O bingo ocorreu de forma computadorizada, sem necessidade dos jogadores comparecerem para marcar as cartelas. Mas a vontade de ganhar levou um grande número de pessoas a acompanhar de perto e marcar em suas cartelas. O primeiro prêmio foi uma das TVs de LED e o ganhador foi o senhor Daniel, que rapidamente apareceu para receber o prêmio. A gente ficou assim meio sem fé, nunca tinha ganhado, mas dessa vez consegui ganhar a televisão, né? Que bom que nós podemos ajudar vocês e que tomara que realmente isso ajude a sede, tudo que vocês têm para fazer, que é um trabalho que a empresa faz, que é bonito aqui em Ituba. A moto saiu para o empresário Fabão, que foi notificado por telefone. Hã? Se eu fosse você, eu vim aqui ver ela. Logo, o ganhador que estava em casa, dormindo, veio receber o prêmio. Estava dormindo quando o Diego me ligou, só que era até uma brincadeira. E aí foi a sorte e ganhou essa moto aí. O carro, prêmio maior do show de prêmios, saiu para Robson Sobrinho, funcionário da Seminfra, que comprou sua cartela em conjunto com o jornalista Marinaldo Silva. Eu vi a postagem do Marinaldo no Facebook, ele caçando uma pessoa para dividir a cartela. Na mesma hora eu liguei para ele, ele foi lá na Seminfra, no sábado, e foi onde eu rachei a cartela com ele. E nós agora ganhamos esse lindo carro aí. Mas olha, elementos foram presos pela polícia, acusados de envolvimento com gangues. O caso foi parado na seccional. Sábado pela manhã, na seccional de polícia, chega uma guarnição da polícia militar, sob o comando do sargento Gerson, que está acompanhado do soldado Clésio e também do soldado Lameira. A guarnição foi acionada através do 190, para uma situação que estaria se fazendo acontecer lá no bairro Borre Médio, precisamente no cruzamento da 16ª rua com a travessa Lauro Sodré. Foram trazidos para cá esses rapazes aqui, são aqueles quatro ali, segundo informações, dois deles são adolescentes, tem um que tem 19 anos, tem outro que tem 18, e inclusive alguns desses rapazes estão feridos. Esse aqui, inclusive está meio grogue, ainda ele está com alguns ferimentos aqui no pescoço, segundo informações dos amigos dele, isso aí teria sido uma garrafada. Aquele outro ali está com um ferimento na barriga, e também alguns ferimentos aí pelo resto do corpo, inclusive no joelho. O grupo de socorristas do Corpo de Bombeiros foi acionado para dar atendimento aos rapazes que estão feridos. Esses outros dois rapazes aqui também, segundo eles disseram, estavam vindo da praia, né? Vocês estavam vindo da praia, aí o pessoal só convidou vocês, como é que coisa? Acaba convidando nós para vir junto com eles aí. Vocês nem conhecem os meninos lá? Não, nós conhecemos, nós estávamos vindo junto, mas não aconteceu nada com nós não. Mas o que foi aquilo ali que o rapaz está ferido? Não, o moleque passou de moto, jogou uma garrafa no moleque lá, e o moleque passou, jogou a garrafa e saiu fora. Foi uma garrafada? Foi, foi uma garrafada no pescoço do menino lá. Aquele outro da barriga lá, você não sabe o que houve? Não, aquele outro lá, eu não sei o que foi que houve com ele não, aquele dali estava com nós, aquele outro. Tá certo, olha aí, eles foram trazidos para cá também, né? Dizendo eles que não tem nada a ver. Companheiro, conta aí o que foi que aconteceu aí, o que aconteceu, que eles não estão feridos daquele jeito ali? Rapaz, não sei de nada não, eu não vou saber. Você viu o rapaz jogando a garrafa nele? Não se viu, mas não tem nada a ver, né? Os caras chegam para o outro prato. Mas não sabe por que que foi, não? É covardia, mas ninguém sabe nada não, mano. Passaram de moto e jogaram a garrafa no cara? Rapaz, você sabe de nada, você é um investigador não, doido. A polícia também encontrou, junto com os rapazes, esses instrumentos aqui, olha. É um facão, é um facão de tamanho considerável, e também esta faca e esses dois aparelhos celulares. O sargento Gerson está tomando os nomes dos rapazes, vamos verificar aqui qual é a situação com o sargento Gerson. Sargento, situação aí, a equipe foi acionada para verificar, havia, digamos, alguma atitude suspeita ou eles estavam oferecendo algum risco, considerando pelas facas ali, né? Parece que sim. Com certeza. Com eles foi encontrado esse material aqui, certo? Os dois aí vinham caminhando feridos já, supostamente por algum motivo aí na rua aí, tentativa ou algo dessa natureza, contra alguém que deve ter se defendido desses indivíduos aí, que são bastante conhecidos já aqui da, 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 nossa aqui da, 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 na rua aí, que é o, dois por assalto, por exemplo, em assalto, entre outras coisas aí, força de celular, roubo, né? Os quais eles, alguns deles já respondem. Entre, entre alguns deles, dois são de menor aí, né? Um senhor de negro drama, já de maior, conhecido aqui na área, que está com aquele ferimento, e esse senhor de Tiaguinho aqui também, que, esse indivíduo de Tiaguinho, que também já conhecido no mundo do crime aí. Tá certo. Bom, é, por conta do trabalho, né, do acionamento que foi feito para a guarnição, o grupo de rapazes foi, foi apanhado pela polícia, posteriormente trazido para apresentação aqui na seccional de polícia, onde será repassada a situação para a equipe de plantão da polícia civil, para que seja dado devido encaminhamento ao caso. Olha, um fato realmente lamentável, ocorrido no final de semana, veio a morte do ex-vereador Apoliano Tavares, ele já estava com alguns problemas de saúde, embora tenha sido levado às pressas para Goiânia, não resistiu e veio a falecer. A chegada do corpo do ex-vereador Raimundo Apoliano Tavares a Itaituba aconteceu na manhã de domingo. Um grande número de amigos e familiares vestidos de branco homenageavam o falecido. Apoliano sofria há um ano de cirrose e estava em uma viagem a tratamento de saúde na capital do estado. Um grande número de pessoas compareceram para dar o último adeus. Seu velório aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores, onde atuou como vereador no período de 1993 a 1996. Apoliano era afiliado ao PT e, durante seu mandato, foi um dos vereadores que mais se destacou, devido à sua grande luta pelos direitos do povo, principalmente do homem do campo. Emocionado, um dos filhos do ex-vereador falou sobre seu pai. Itaituba hoje perdeu. Eu acho que é uma falta que a família, os amigos dele vão sentir muito. Já estamos sentindo, na verdade. E vai deixar muita saudade para o pai. Aqui nesse memorial na Câmara Municipal de Vereadores, vários vereadores que já passaram na 12ª Legislatura. Está aqui, olha, a foto de Raimundo Apoliano Tavares, o 2º secretário. A 12ª Legislatura ocorreu no ano de 1993 a 1996. E daquela época até os dias atuais, quem ainda permanece como vereador? Luiz Fernando Sadrec, dos Santos, na época foi presidente, hoje continua sendo vereador. Peninha, fala para a gente da história de Raimundo Apoliano como vereador, como político aqui na cidade de Itaituba. Bem, o Raimundo Apoliano Tavares foi o primeiro vereador do PT a ser eleito no Poder Legislativo Municipal de Itaituba. Ele era uma pessoa muito séria, determinada, responsável. Tinha uma postura invejável, porque quando estava do lado, estava do lado. Durante este mandato, no qual tive a oportunidade de ser eleito vereador com ele, foi meu segundo mandato, foi uma reeleição que eu tive. Nós tivemos condições de trabalharmos juntos pela presidência da Câmara, que na época era o então prefeito Virlândio Freire. Nesta época nós éramos 15 vereadores e nós se reunimos, 10 vereadores e ganhamos a presidência. Inclusive um dos articuladores da minha campanha era o Apoliano, que ia na casa dos colegas vereadores mostrando a importância de nós fazermos uma Câmara Autônoma, independente, para que nós pudéssemos ter um poder legislativo independente do Executivo. Então foi uma pessoa assim, muito importante. A história dele aqui no Poder Legislativo é marcada pela sua luta, pela sua briga em defesa do povo mais sofrido e humilde da nossa região. Ele tinha um trabalho dedicado muito grande ao homem do campo, porque ele era homem do campo, ele veio de lá do campo. Então é uma luta que ele teve quando foi vereador aqui durante os quatro anos. Se decepcionou muito porque não pôde fazer muito o que ele queria e o que as comunidades do interior precisavam. Mas sem dúvida nenhuma a sua passagem aqui marcou com o vereador, fez um grande trabalho e que nós aprendemos muito com ele. E lamentamos profundamente essa perda do Apoliano Tavares, que realmente foi um grande vereador do município de Itaitu. Esse fato aconteceu hoje pela parte da manhã. Um fato que chamou a atenção de moradores da 32ª Rua, no bairro Novo Paraíso. Um homem conhecido por mineiro morreu quando andava na sua carrocinha. Olha, Fleury, a reportagem está aqui na 32ª Rua, na região do Novo Paraíso, loteamento Novo Paraíso, bem próximo ao Piracanã. Logo no início da manhã desta segunda-feira aconteceu aqui um incidente envolvendo um cidadão que é bastante conhecido aqui na cidade. Ele é conhecido por Piauí, mas o nome dele é o seu Antero José Luiz Neto, não foi informado exatamente a idade dele, mas ele aparenta ter ali mais de 70 anos, de 65 a 70 anos de idade. O seu mineiro era um carroceiro, que é como já foi dito, muito conhecido na cidade, conhecido por mineiro. E ele estava andando aqui, ele vinha andar na carroça dele, aqui próximo a este muro de uma chácara. Quando chegou mais ou menos ali perto daquele caminhão branco, aí o seu Antero simplesmente caiu, caiu para trás, não chegou a cair da carroça. Ele apenas arriou para trás assim e o Lorival viu. Como é que foi o Lorival? Ele arriou ali? Como é que foi? É, eu estava sentado ali, mas o Neto ali no começo dele, e ele passou tocando a carroça. Quando chegou de frente àquela construçãozinha ali, aí ele caiu para trás. Eu falei para o Neto, digo, ó Neto, velho, parece que está passando mal, caiu para trás ali na carroça. Aí o Neto falou, vai lá dar uma olhada. Aí eu saí, vinha atrás, o cavalo já vinha sem domínio e entrou aqui. Quando eu cheguei aqui, ele já estava morto. O pessoal da casa já estava lá, mas ele também, que vira quando ele entrou. E ele já estava morto. Olha, rapaz, realmente, o pessoal que foi até uma surpresa. Como já foi contado aqui, o cavalo entrou aqui na chácara do Nego do Paulo e ficou estacionado embaixo da mangueira ali, próximo à residência. Ali, inclusive, duas filhas, duas filhas do seu mineiro, chegaram aqui ao local. Inclusive, está chegando mais uma neste momento. E pelo que ela foi informada, ela já chegou chorando. Essa senhora desse carro aí, ela parece que é filha do seu mineiro também, né? É a mineirinha. E já sabe ali, já está vendo ali que a situação realmente é bastante delicada. Uma guarnição da polícia militar foi chamada para vir até o local, né? Onde o corpo do seu mineiro ainda está em cima da carroça. Uma fatalidade, né? O seu mineiro, ele bem conhecido na cidade, né? Certamente, aí foi acometido de um infarto agudo do miocárdio ou então de um AVC. Mas o mais provável é que tenha sido um infarto. A polícia está fazendo levantamento neste momento aqui, conversando com algumas pessoas que acompanharam o episódio, né? E também para oficializar ao Centro de Perícias Científicas, o IML de Itaituba, para que seja feita a remoção do corpo. Vamos falar de um esfaqueamento ocorrido na orla, tá? Uma briga entre companheiros de bebida terminou o esfaqueamento. Um dos envolvidos foi parar no hospital em estado grave. A confusão teria ocorrido nesse ponto da orla da cidade de Itaituba, bem próximo ao porto da Balsa. O senhor de idade avançada, conhecido como Ceará, aparentava sintomas de embriaguez e recebeu os primeiros socorros da guarnição do corpo de bombeiros na calçada, antes de ser encaminhado para o hospital municipal. O motivo da briga? Bebida. Por causa de bebida. Porque ele estava com um rio de cachaça e o outro queria beber cachaça e ele não deu. Acabou esfaqueando no braço? Foi só no braço? Esfaqueamento. Cortou o pulso dele. José Ferreira Chaves, de 64 anos, teve duas perfurações no braço esquerdo. Segundo essa testemunha, que não quis mostrar o rosto, a briga foi motivada por um balde. O outro que furou ele, que foi ignorante. Aí puxou a faca para furar esse rapaz. Eu tentei ajudar não para não furar. Ele me furou e furou ele também. Você acabou sendo machucado no braço também. Você pode mostrar aqui para mim? Olha só. Você tentou apartar lá e ainda acabou se machucando. Machucando. Mas por que a briga por causa de um balde? A vítima usava o balde para sentar e... Não, é o dono. A vítima é o dono. Dono do balde. Aí pediu e ele não quis dar. Aí disse, não, eu não vou dar não. O agressor chegou e sentou no balde. O dono do balde chegou pedindo e acabou sendo esfaqueado. Isso. A polícia militar agiu rápido. E em poucos minutos, o agressor Antônio Ernesto, um conhecido vendedor de picolé da Orla, foi preso em flagrante e apresentado na 19ª seccional de Polícia Civil. Na delegacia, ele afirmou que agiu em legítima defesa, pois a vítima teria antes iniciado a briga e agredindo com tapa na cara. A faquinha de serra utilizada na briga também foi apresentada pela Polícia Militar. É passada aí para nós, estávamos bebendo lá e não se sabe porquê, entraram numa desavença lá e o senhor que veio a efetuar duas perfurações no braço esquerdo da vítima, a vítima foi encaminhada para o hospital e está sendo atendida nos primeiros socorros. Mas olha, na última sexta-feira, foi realizada a primeira reunião do Desperta 2015. Vamos acompanhar. O Desperta é uma programação realizada no período carnavalesco, dando opção a jovens e adultos a interagirem através da música, danças e uma vasta programação fundamentada na cultura evangélica. Sua primeira edição foi realizada neste ano de 2014, onde reuniu um número estimado de mais de 20 mil pessoas nas quatro noites, incluindo o encerramento na orla da cidade. Na última sexta-feira, foi realizada a primeira reunião no projeto Bem-te-vi, onde a coordenação montou toda a programação de realização do projeto e distribuiu as atribuições para as lideranças. O projeto Desperta 2015 já tem data. Será de 14 a 18 de fevereiro. Apoio de 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 A Te esperta 2015! Te esperta 2015! O acidente foi entre carro e uma moto, sendo que as vítimas fatais estavam na moto. Vamos conferir na matéria. A família das vítimas não quis comentar o assunto e também não permitiu que fossem gravadas imagens no local do velório. Mas as informações repassadas pela Polícia Militar foram confirmadas pelas imagens gravadas em um aparelho celular ainda no local do acidente. A PM informou que os dois homens, sendo pai e filho, trafegavam de moto em direção ao centro da cidade quando depararam com o carro em sentido contrário. Não houve como evitar o choque. Pelas condições em que ficaram o carro e a moto, é possível ter uma ideia da violência do choque. O rapaz que pilotava a moto não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O pai dele, que vinha como passageiro, ainda chegou a ser socorrido para o hospital municipal, mas também não resistiu e morreu ao dar entrada no setor de emergência. O motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves. O local onde aconteceu o acidente é considerado de alto risco. Foi neste local que um motorista e a filha dele, de apenas seis meses de vida, morreram também vítimas de acidente. O local também está a poucos metros da entrada de um conjunto habitacional e não há nenhum tipo de sinalização. Mas olha, nós já estamos com a nossa programação praticamente definida com relação à nossa retrospectiva. A retrospectiva do Focalizando, nós vamos já preparando e dia 1º você vai acompanhar. Tradicionalmente, todos os anos, a TV Tapajoara exibe a retrospectiva do Jornal Focalizando. E a nossa retrospectiva de 2014 já tem data marcada. Nesse dia 1º de janeiro, o telespectador vai poder rever os grandes acontecimentos. Os fatos que marcaram o ano. Os crimes que chocaram o Itaituba. As reportagens que mais chamaram a atenção e de maior repercussão. Os eventos culturais. Sou vencedor. Bato no peito, soraco com muito amor. Vamos dançar. Eu quero ver você mexer. No bailado do Piau, na força do canto. Minha energia contagia para o meu povo para vencer. Os momentos especiais que ficarão na memória de todos. A retrospectiva 2014 vai ao ar nesse dia 1º de janeiro, sexta-feira. E terá reprise na segunda-feira, dia 3 de janeiro. E olha, o fim de semana também está preparando aí a sua retrospectiva com os fatos que foram destaque durante o ano no programa Fim de Semana apresentado às sextas-feiras por Valnir Brito. O programa Fim de Semana encerra a temporada 2014 com 34 edições. E ao longo de todo esse ano, muitas matérias especiais chamaram a atenção e foram muito curtidas pelos telespectadores. Como, por exemplo, a reportagem que fizemos no Parque Nacional, no local onde será construído o Complexo Hidrelétrico do Tapajós. Essa é uma das áreas do Parque Nacional da Amazônia. O local é conhecido como as Corredeiras do Cabano. O cenário por aqui é maravilhoso. A paisagem chega a emocionar. Mas o sentimento de tristeza também prevalece, por saber que tudo isso está com os anos contados. As montanhas, ao fundo, representam o lugar onde será construída uma das usinas do Complexo Hidrelétrico do Tapajós. Também se destacou o quadro Um Dia a Dia, onde várias profissões foram homenageadas. O rolezinho da semana também ganhou bastante repercussão. E uma série de grandes matérias fizeram dessa temporada do programa um campeão de audiência. Na próxima sexta-feira, dia 2 de janeiro, o telespectador poderá rever os nossos melhores momentos de 2014. A retrospectiva do fim de semana está sendo preparada com muito carinho pela nossa equipe e será exibida no horário do Jornal Focalizando. Você vai rever as melhores reportagens, as entrevistas, os festivais, os shows e muito mais. Retrospectiva 2014 do programa Fim de Semana. Já é nessa sexta, dia 2, às 11h30 da manhã. Não perca! Lembrando para você que está acompanhando a nossa programação, que a retrospectiva do Focalizando será dia 1º, quinta-feira. Na sexta-feira vai ter a retrospectiva do fim de semana. No sábado tem a reprise do fim de semana e na segunda-feira pela manhã, naquele horário de manhã bem cedo, nós vamos fazer a reprise da nossa retrospectiva. Mas olha, prestador de serviços à coordenadoria de trânsito morto a facadas no bairro da Floresta. A polícia já identificou o suspeito do assassinato, mas ainda não houve prisão. Roberto da Cruz Pereira, conhecido como Robertinho, de 25 anos, trabalhava como prestador de serviços à coordenadoria de trânsito de Taituba nas obras de revitalização, de sinalização horizontal e pinturas de faixas. O jovem não tinha passagens pela polícia e era de boa convivência. Por conta disso, a motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo informações da polícia militar, Robertinho bebia com amigos próximo à casa onde morava na segunda rua do bairro da Floresta, quando houve um desentendimento com Lucas da Silva, conhecido por Arara, de 18 anos de idade. Lucas teria desferido uma violenta facada no antebraço direito de Robertinho, que ainda conseguiu apanhar um mototáxi a quem pediu que o levasse ao hospital. Mas o jovem perdeu muito sangue e acabou não resistindo. O assassino ainda está foragido, mas já foi identificado pela polícia, que espera efetuar a prisão nas próximas horas. O corpo foi necropiciado no Instituto Médico Legal e liberado para velório. A prefeitura publicou nota de pesar pela perda do servidor Robertinho. Mas olha, está chegando aí a mega da virada, a mega cena da vida da previsão em 240 milhões de reais. É muita grana. O que é mais interessante é que se não der com seis dezenas, dá com cinco. Com quatro, o importante é que a mega vai sair, a grana vai sair. E estão preparando um bolão aí. Nosso amigo Pedro Aurélio já está providenciando tudo para que você também tenha chances de meter a mão na grana da virada. É isso aí, Floricolares. Vamos agora dar uma oportunidade para você que está em casa começar o ano com o pé direito. Claro que a gente quer o quê do ano? Saúde, paz, amor. Mas já pensou acertar na mega cena? Seu Pedro Aurélio está aqui com a oportunidade imperdível para você. Mas ele vai explicar melhor, que ele que está entendendo melhor dessa mega cena aí em 2015. Quem sabe o Itaí Tumense não sai com uma bolada, né, seu Pedro Aurélio? Exatamente isso. Nós queremos explicar à população de Itaí Tuba, exatamente isso, que pela primeira vez nós estamos fazendo um projeto e um plano bem bolado. E que é um bolão que você pode estar em 2015 bem, né, ainda mais. Porque nós, sem o dinheiro, nós não podemos ainda viver melhor, né. Mas para isso nós estamos aqui com uma matemática. Nós temos aqui, a mega cena da Virata, todos os resultados que saíram durante o ano. Aqui nós temos os números mais repetidos e os menos repetidos. Aqui nós temos o grupo, é de 300 pessoas, que nós convidamos a todos para integrar esse grupo, porque são três cartões, entendeu, de 15 números cada um. Nós vamos marcar 45 números, quer dizer, nós temos a maior chance de acertar a quadra, a quina e a cena. Porque aqui nós vamos marcar 45 números. São três cartões de 15, de 15 números. Por isso, eu estou convidando aqueles do grupo dos 100, entendeu, para que se dirijam até a Itaibu, lá em frente à semifra, ao lado do ginásio, entendeu, para que eu estou lá hoje e amanhã para atender todos, para nós fecharmos o grupo dos três cartões, que é 15, 15, 15. Então aqui nós temos como explicar lá para vocês todos os números, como estão se comportando os números. Por exemplo, o 23, ele está em primeiro lugar, que ele está com 18 vezes. E os demais a gente vai explicar lá, porque você sabe, faz parte da técnica e da matemática para acertar pela primeira vez em Itaituva a megacena da virada 2014-2015. Agora é só hoje e amanhã a oportunidade, né? É só hoje e amanhã. Preste bem atenção, você que vai entrar no grupo, são 300 pessoas, entendeu, nós estamos dividindo lá os valores, você vê lá, entendeu, aproveitem a oportunidade. Porque quem está aqui, estará dentro do maior número de onças, ou seja, a verba, para que nós possamos ganhar um dos projetos bem bolados em Itaituva. Olha aí, já pensou começar o 2015 aí com um bom dinheiro no bolso? Seria muito bom, né? Então procure o seu Pedro Aurélio, tem um prêmio, é isso? E o prêmio, você sabe que está acumulado, é 240 milhões, né, que está em jogo. Esse é o prêmio que nós vamos concorrer. E esse é o único projeto, é o único plano que nós temos em Itaituva de três cartões, entendeu? Esses três cartões, eles são os cartões que será um dos premiados dos 240 milhões. Eu tenho certeza porque com essa técnica, com essa matemática, nós vamos acertar. Nós temos que ser otimista e não pessimista. Mas uma vez, onde é que ele acha para poder fazer? Lá na empresa de transporte Itaibu, em frente à garagem municipal, ao lado do ginásio. A partir das nove horas eu estarei lá, hoje e amanhã, o dia todo. Você vai tentar a sorte. A sorte pode estar aí com o matemático Pedro Aurélio P.A. Lá na Itaibu, dê uma passada lá. Vale a pena tentar a sorte, quem sabe, né? É hora de quê? É hora de ir embora. Agora não tem jeito, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Prometendo voltar amanhã. Tchau, tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto